Um acidente grave que provocou fratura exposta aconteceu na rua Rosiné de Souza cruzamento com a antiga rua N no bairro Vilagem do Sol A unidade de resgate do corpo de bombeiros foi acionada e compareceu no local para os primeiros atendimentos e encaminhar a vítima para o hospital de urgência e emergência de Cacoal Então, nós fomos acionados, via 193 e ao chegar no local nós vimos uma vítima que estava com uma fratura exposta na perna esquerda, no membro inferior esquerdo No primeiro atendimento ali, vocês conseguiram levantar algumas informações que poderiam ter acontecido já que vocês se dedicam a atender a vítima? Então, a informação que nos foi passada é que era um acidente de trânsito e como já tem fotos circulando nas redes sociais, o rapaz do condutor da motocicleta ele caiu, estava de capacete e tal, a princípio não tinha nenhum sinal de trauma em outras regiões do corpo era somente no membro inferior esquerdo mesmo, com uma grande hemorragia mas já tinha inclusive um mototáxi no local que fez lá um procedimento para evitar se fez um controle de hemorragia, já foi o primeiro atendimento e aí nós iniciamos o nosso O trabalho de vocês também contribuiu para poder encaminhá-lo para um atendimento mais adequado no hospital? Sim, com certeza, nós o conduzimos até o hospital e lá a equipe clínica fez todos os procedimentos mais avançados A importância da comunidade, sempre que se depara com uma situação como essa, acionar o corpo de bombeiros? Sim, com certeza, qualquer situação do tipo é sem pressionar a gente O acidente aconteceu no cruzamento da antiga rua N com a rua Rosiné de Souza, bairro Vilares do Sol para você ter uma noção, já que o acidente envolveu um automóvel, uma motoneta bis aqui no local tem aqui uma sandália, marcas na calçada da onde o veículo passou a motoneta aqui na Rosiné de Souza a gente ainda vê destroços provenientes do automóvel mas o que chama atenção é na dinâmica desse acidente aqui da onde ele aconteceu mais ou menos no meio da via e a moto veio parar aqui, nesse muro e ele passou aqui por esse tronco praticamente aqui podre e acabou então arrancando e o condutor da motoneta foi parar no pé daquele poste de sustentação da rede de energia elétrica onde os primeiros atendimentos foram para os populares, os mototaxistas, assim como mencionou a bombeira Janaína é que logo já deu os primeiros inícios, já que tinha percebido a gravidade desse acidente da lesão sofrida pela vítima, então este foi um acidente que aconteceu aqui no bairro Vilares do Sol local em que constantemente acontece acidente e este envolveu um automóvel e uma motoneta pop